Aumentar a capacidade de atendimento da rede hospitalar no Rio Grande do Sul é uma das prioridades do governo do Estado desde que os primeiros casos de Covid-19 foram registrados. A meta do Executivo era ampliar em pelo menos 60% o número de leitos em UTI-SUS, percentual que foi atingido e ultrapassado nos últimos dias. Já foram habilitados 624 novos leitos no Estado, que passou de 933 para 1.557 leitos, um acréscimo de 66%. Outros 33 leitos estão prontos, aguardando a habilitação do Ministério da Saúde, e sete foram abertos em um hospital privado, totalizando uma ampliação de 664 leitos. Desses novos leitos, 5 acabam de ser inaugurados aqui no Hospital Sagrada Família, em São Sebastião do Caí, que agora conta com uma UTI exclusiva para o tratamento da Covid-19. Como é possível ver, os equipamentos já estão aqui. Cada leito possui o seu próprio respirador, e as equipes de saúde já estão prontas para começar a atuar. Para o município e para a região aqui do Vale do Caí é muito importante, porque hoje nós somente temos os leitos no Hospital de Montenegro. Que é o mais próximo que a gente tem. E a gente sabe da necessidade hoje, e sempre foi, nos últimos anos, quando a gente tem um paciente na emergência nossa para transferir para uma UTI, é muito complicado. Nós nunca tivemos UTI aqui no hospital, a primeira experiência, nós aprendemos bastante com isso, acho que de montar uma UTI, com a participação da comunidade, o apoio também, o apoio muito grande do Estado. A dimensão, assim, especialmente o pessoal da Vigilância Sanitária, foram muito prestativos. Nesse momento, o governador com a sua equipe estão de parabéns. Música Música Música